O meu amor sai de trem por aí E vai vagando devagar para ver quem chegou O meu amor corre devagar Anda no seu tempo que passa De vez invento Como uma história que inventa o seu fim Quero inventar um você para mim Vai ser melhor quando te conhecer Olho no olho e flor no jardim Flor, amor Vem, tu, de vagar Vem, vai, vem, mais O meu amor sai de trem por aí E vai vagando devagar para ver quem chegou O meu amor corre devagar Anda no seu tempo que passa De vez invento Como uma história que inventa o seu fim Quero inventar um você para mim Vai ser melhor quando te conhecer Olho no olho e flor no jardim Flor, amor Vem, tu, de vagar Vem, vai, vem, mais Vem, vai, vem, mais Vem, vai, vem, mais Vem, vai, vem, 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 Amém. Amém. Amém.